Sobre o time do Rogério Senna e o Felipe Luiz já falou depois do jogo. Uma grande vitória, um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério. E corremos riscos em muitos momentos. Desculpa. Mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time pressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Do que eu estou falando. Um time com meio campo muito forte, muito qualificado. A ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse quesito, nesse ponto. Mas é um time que joga muito bem com a bola. Então para pressioná-los, claro que tem que correr risco. O time não tomou gol, mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória, sua segunda seguida. E você teve um contratempo, a ausência do Alexandre, que foi um dos destaques da partida de quarta-feira. Você colocou o Ayrton Lucas, mas manteve a estrutura do restante da equipe. No entanto, foram jogos com características diferentes e circunstâncias diferentes também para o Flamengo. Queria que você falasse um pouco dessa comparação, dessas duas vitórias que vieram respaldar o seu trabalho nesse início na equipe profissional, mas que são vitórias distintas, em circunstâncias distintas, em competições distintas. Qual é a diferença que você se refere? Desculpa. Tem várias diferenças, né? Primeiro, o Flamengo tinha que jogar em casa... Eu só não entendi o contexto da pergunta, tá? Ah, beleza. Porque na quarta-feira, o Flamengo jogava uma competição de mata-mata em casa e precisava fazer o resultado. Tinha a obrigação de fazer o resultado para poder levar a vantagem para a partida de volta. Aqui, o Flamengo jogava fora de casa contra uma equipe. Você mesmo disse, na sua primeira resposta, uma equipe costuma ser dominante, atuando em seus domínios, mas você manteve a estrutura da equipe. Boa, desculpa. Foram jogos muito diferentes, parecidos e nas estruturas, né? O Corinthians jogou no Losango o primeiro tempo, 4-4-2 Losango, e o Bahia também joga no 4-4-2 Losango, porém, com uma saída 3 com o lateral esquerdo baixo e o Áreas, o lateral direito, mais como ala, né? Então, isso torna muito difícil pressioná-los, porque é um sistema que simplesmente é um antídoto do 4-4-2. Então, é complicado pressionar o Bahia nesse ponto, mas, como eu falo, como todos eles estão seguindo a mesma indicação, a mesma ideia e estão fazendo do jeito que eu estou pedindo, então, está havendo a sincronia nos movimentos de pressão e eu estou muito feliz por isso, primeiro. Claro que temos que treinar, temos que ajustar, são detalhes finos e, chamo de detalhes micro, né? Pequenos, pequenos detalhes que o futebol está feito, que temos que ajustar para ser o time mais incômodo para o adversário, que ainda podemos ajustar. Não sempre se vai pressionar perfeitamente, não sempre vamos conseguir rolar a bola e vamos correr riscos, porque eu assumo. É uma escolha minha. E, sobre o Alexandre e o Ayrton, como eu falei na outra coletiva, são dois laterais de seleção brasileira, onde eu fecho o olho e coloco um. Eu tenho muita sorte de ter esses dois laterais e o Vinha, que voltará no que vem. Então, assim, estamos bem servidos nas laterais. Conheço o Ayrton perfeitamente, conheço os seus pontos fortes, conheço as suas fraquezas, sei o que ele pode me dar de melhor, sei o que eu tenho que tentar ajudá-lo, em que ponto eu tenho que tentar ajudá-lo. E hoje fez um jogo magnífico. Fiquei muito feliz pelo jogo dele. E a concorrência interna aumenta. Nos treinos, a competição durante os treinos vai aumentar e isso vai fazer com que os dois, Alexandre e Ayrton, cresçam cada vez mais. E é isso que eu quero estimular neles. É que não tem ninguém com o lugar de titular no contrato. Boa noite, Filipe. Tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. É muito bom te ver como treinador do Flamengo. Obrigado. Você vai ter agora um período pela frente de data FIFA. Claro que perde muitos jogadores. Por um lado é bom, por outro é ruim. Mas você vai poder trabalhar com o elenco por um tempo maior sem jogos. Como você vai explorar para dar ainda mais a sua cara para essa equipe? E já também nisso, dando a sua cara, como você está olhando para esse campeonato brasileiro? Você vê um Flamengo que ainda pode chegar no título, dá para buscar essa conquista? Para você é mais difícil o Flamengo fazer uma campanha quase que perfeita até o fim? Ou os adversários vacilarem? Porque além do Flamengo fazer o seu dever, tem que contar com alguns tropeços dos adversários. Obrigado. Boa noite. Eu somente penso no Fluminense a partir de hoje, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois não depende da gente. Mas eu acredito sim que podamos fazer um final de campeonato excepcional. Acredito nesse elenco, eu estava ali, eu estava ali no meio deles, ano passado. Eu sei o que se fala dentro do vestiário, eu sei a força e a fome que tem esse time de conquistar. Então, como eu falo, a partir de hoje, foco total no Fluminense. Nenhum jogo a mais do que o Fluminense. E sobre a data FIFA, é importante, muito importante os jogadores agora descansarem a cabeça. Se eu não me engano, eles estão há 26 ou 28 dias sem folga. E se dedicando muito, e viajando, e dormindo no CT muitas noites, e treinando à noite. Desculpa. E esses jogadores precisam limpar a cabeça. Que é tão importante como um treino. E depois nós vamos ter tempo, para poder ter praticamente 10 dias de treino, para poder colocar esses ajustes, esses detalhes finos. Porque também não falo da boca para fora que esse time aqui já está bem treinado. Esse time aqui eu não peguei um caos não. Esse time aqui está bem trabalhado. E são ajustes que eu quero dar sobre o meu modelo de jogo, deixar bem claro o que eu quero. Treinar, porque o vídeo é um treino, mas só em vídeo não é suficiente. E com esses ajustes no treino, espero ver a evolução da equipe. Filipe Luiz, boa noite. A gente sabe que a arbitragem vem sendo uma queixa geral no Brasil. E hoje não seria exceção a essa arbitragem do Rafael Klein. Gerou muitos protestos com relação a algumas jogadas dentro do campo. O Bahia reclamou tudo. Você tem alguma queixa dessa arbitragem de hoje? Desde que eu era jogador, eu sempre tenho respeito absoluto pelos árbitros. Acredito que seja um trabalho muito difícil ser juiz e mais aqui no Brasil. Alguns jogos eu vou estar aqui triste pelo erro de arbitragem e outros jogos eu vou estar aqui beneficiado por alguns erros. Então eu prefiro sempre não falar, deixar eles fazerem o trabalho deles, que já é bem complicado. São muito cobrados e é meu respeito máximo e absoluto por todos eles. Filipe, boa noite, Jean Oliveira. Dois jogos, duas vitórias e uma mudança visível na postura do time jogar. Você acha que mesmo com pouco tempo... Está aí, Filipe Luiz falando depois da segunda vitória no comando do Flamengo. Seria uma vitória de novo por 1x0, mas aí no final um pênalti a favor do Flamengo acaba deixando esse placar um pouco mais elástico. O Filipe perguntado ali, Pedro, sobre as diferenças. E acho que a primeira coisa é a mudança de posicionamento do time de um jogo para o outro no sentido de pressão no adversário. Ele explica isso, falando como é o meio campo do Bahia. O que você percebeu em campo desse Flamengo do Filipe Luiz da partida passada para essa? A partir do momento que ele fala sobre a explicação da pressão ao Bahia, não é exatamente uma mudança porque o Filipe está ali. É porque o Flamengo precisou pensar sobre o Bahia. Sobre mudanças ou não, você começou falando de algo muito interessante. Poderia ser 1x0 sofrido ali, não fosse o pênalti no final. Soco ali, pênalti claríssimo. Isso é algo que talvez o Flamengo precise pensar. Talvez nem todos os jogos do adversário não vai conseguir jogar. O Flamengo vai ser tão superior. E mais uma vez o Flamengo deixa de decidir. O Flamengo poderia ter decidido o jogo. Foi tão superior que poderia ter resolvido o jogo antes. Foi assim contra o Corinthians. É claro que a atuação do Hugo foi um espetáculo. O Flamengo não resolve. Fica com aquela sensação de até o fim não ampliou. Podia ser mais e ficou correndo risco. Hoje também não ampliou. Poderia ter resolvido. Agora, o que fica assim? É um time que... Quando você imaginava algumas semanas... Não é técnico A ou técnico B. É a postura do time na abordagem de pressão. É o que o André fala. Tira alguns minutos. Tem muita coisa que mudou para os olhos do torcedor. De jogador que corre em campo. Jogador correndo, se entregando. O Gerson, um grande destaque do time. Há alguns jogos já. O Léo Ortiz muito bem hoje. Você vai questionar por que o Tite sacou ele em um jogo de ida contra o Perón. Por que depois muda. Tudo bem. Mas são coisas que o Flamengo já tinha. Agora, a abordagem é interessante. A pressão é diferente. O Flamengo vai ter um tempo para descansar que eu acho fundamental. Porque o desgaste foi muito grande contra o Corinthians. E hoje também. Por tentar até o final ampliar. Mas eu acho que é um início de trabalho. A gente vai precisar... É claro que não vou virar para o torcedor e falar para ele não se empolgar. Só que também para daqui a pouco, quando não pintar uma sequência de duas derrotas. Ele não virar aqui e falar, será que é isso? Será que o Felipe não é instável? Será que tem que mudar de novo? Será que o Flamengo está pronto? A gente também não vai virar aqui e falar que tudo mudou. Tem coisa que está para melhorar. A insistência no Gabriel me parece algo muito mais de querer dar confiança a alguém que ele acredita e alguém que olha para ele com respeito. Ele explicou isso, né? Precisa de minutos, precisa de confiança, precisa estar em campo. Mas só alguém como o Felipe Luiz para fazer isso. Só alguém como o Felipe Luiz para fazer isso. Um técnico chegando ao Flamengo não brigaria com o campo. Em algum momento o Felipe está indo muito na convicção dele, na confiança de que vai mudar, porque exatamente o Gabriel não tem o seu melhor momento técnico. O Gabriel talvez não justifique uma titularidade imediata no meio de semana. O Gabriel talvez não justifique tanto a paciência com o pouco que vem jogando. Só que tem algo que no Flamengo vale muito. Você sabe, Dani. O Felipe Luiz entende o ambiente. Entende talvez o que pode ser ter o Gabriel de volta em algum momento. O Gabriel hoje não foi bem. O Gabriel teve algum movimento seria de tentar ultrapassar, tentar se oferecer por passos. Mas tecnicamente erra muito ainda. Agora, isso tudo para pontuar o que a gente não pode achar que passou despercebido. Fora isso, uma boa partida do Flamengo. Flamengo se impôs, o Bahia teve dificuldade, ele fala que é difícil pressionar o Bahia. E é. Ele tira a bola do Bahia, ele não deixa o Bahia jogar, ele pressiona, ele faz um a zero. Ele tenta até o final fazer outro gol. Ele tem momentos que ele perde sim o controle do jogo. Não é porque o Bahia era muito superior, é porque o Bahia não consegue exatamente fazer uma pressão. Essa jogada, o Ayrton chegando para finalizar, repara, não é só o rebote. É onde o Ayrton está, dentro da pequena área. De novo é um lateral passando para chegar, isso é o pedido do Felipe, claramente ele vai poder falar talvez isso em algum momento. Isso são mudanças pequenas do que o treinador vai pedindo. Agora, ah, porque tudo dá certo agora? Não, mas tem uma situação de abordagem diferente dos jogadores ao momento. O Flamengo precisava de uma boa vitória contra o Corinthians. O Flamengo precisava hoje repetir uma atuação sem poupar, sem mexer, indo de novo. Sabe, com uma certa, aquele subjetivo, uma certa fome, um certo apetite, uma certa imposição. O Flamengo entregou isso hoje. Acho que é o que fica de mais importante. A ver como vai aproveitar fisicamente com mais tempo para trabalhar com o Felipe agora até o brasileiro. Eu acho que nessa melhora do Flamengo, que o Gabigol vai ganhando oportunidades, a gente olha um encaixe bem legal em boa parte do jogo do meio campo, os laterais, mesmo com a mudança na lateral esquerda, por exemplo, e o Gabigol ainda não encaixou. Isso que é mais curioso. Você não acha que ele está tão abaixo assim? Porque eu fico com a impressão que ele perde muitos gols, como já perdeu em outros tempos, né? Ele tem tentado se movimentar muito. Tecnicamente é bastante. Vou explicar com números que vai mostrar como ele ainda não encaixou. Dos jogadores que atuaram, que atuam meio campo para frente, o De La Cruz, vou tirar o Eric, que é um pouco mais recuado, tocou 68 vezes na bola. O Gerson, 60. O Arrascaeta, 67. O Flamengo joga muito mais pela direita e, às vezes, esses jogadores como Ayrton aparecem pelo lado esquerdo e o Bruno, que tem 39 vezes na bola, chegou para concluir. O Ayrton tocou 70 vezes na bola. Mas aí é um jogador que toca a bola também em saída de jogo, é diferente. O Bruno tocou 39 vezes na bola. O Gabigol tocou 9. É bem abaixo. Por quê? Porque falta ainda o encaixe. Falta ainda ele se entender e ele tem característica para isso. Pensando que o Flamengo joga muito mais pela direita, melhor para o Gabigol. Porque o Gabigol, na sua melhor fase, era um jogador que jogava de dentro da área para o lado direito. O Bruno Henrique era de dentro da área para o lado esquerdo. Eu estou voltando lá atrás. Jorge Jesus. Hoje, por exemplo, o Bruno entrou menos na área do que ele costuma entrar, apesar de frequentar a área. Então, eu acho que é uma questão também de entendimento. De ele se achar confortável nessa ideia de jogo que, sem dúvida nenhuma, parece, pelo menos no início, mais confortável quando o Flamengo tem a bola do que a do Tite. Porque o Flamengo tem menos circulação de bola do que tinha com o Tite. O Flamengo parece que tem mais pressa, mas ele parece que se sente mais confortável buscando esse jogo agudo, mais vezes em direção ao adversário do que parecia a do Tite, tendo que segurar a bola quando não achava isso. Parecia que perdi a velocidade, perdi a ritmo e as coisas não aconteciam. Rouba mais a bola também. No campo de frente. Hoje menos do que no jogo primeiro. O que faz você acelerar. Rouba e tenta resolver rápido porque a postura defensiva não é exatamente a mais adequada do adversário. Você precisa aproveitar isso. Bom, daqui a pouco a gente pode falar desse pênalti aí, né? Acho que nenhuma dúvida, é uma agressão. Inclusive vai ao Vale, há uma expulsão depois. Mas, só para a gente não deixar passar a imagem, mas não queria perder esse gancho do jogo para ouvir vocês também, André e Eugênio. O Flamengo também me chama a atenção em outro aspecto, assim, do jogo passado para esse. Parece que os jogadores acabam mais inteiros, né? Vai demorar para ele conseguir fazer um trabalho com todas as peças entrando na mesma rotação, mas hoje já me parece que melhora em relação ao jogo passado. Assim, o meio para o fim do tempo do jogo passado, me parecia todo mundo muito exausto e quem entrou não conseguiu manter a coletividade. Sim. O Flamengo caiu muito a partir das... de rendimento, a partir das substituições contra o Corinthians. Hoje isso já não acontece tanto. E hoje não aconteceu tanto porque, para mim, a grande diferença do jogo de quarta-feira para hoje é que foi um time muito mais coeso, foi um time muito mais coletivo, foi um time muito mais sustentado em aproximação de jogadores, tanto com a bola quanto sem a bola. O Flamengo. O Flamengo. Se gostou mais da atuação de hoje que... Muito mais. E até porque precisa jogar muito mais bola para dominar o Bahia do que para dominar um Corinthians absolutamente bagunçado no primeiro tempo do Maracanã. Ele fala sobre a sensibilidade. Contra o Corinthians foi um time muito mais... com uma diferença anímica do que exatamente em termos de organização em campo. Hoje eu vi o time mais organizado. E o Filipe fala disso, né? É. Sofreu um pouco nos primeiros minutos. Até os 20 ali o Bahia conseguia. Envolveu o Flamengo com troca de passes. Mesmo sem o Everton Ribeiro, que é o principal jogador dessa maneira de jogar do Rogério Senna. É um jogador por onde a bola passa quase o tempo inteiro. Mas ali com 20 minutos é engraçado, né? Tem situações do jogo que marcam mudanças. O jogo foi interrompido para que o Ayrton Lucas fosse atendido pelos médicos, porque ele tinha sofrido uma queda, bateu com o cotovelo na placa de publicidade. Naquele momento que o jogo para, o Filipe Luiz chama, o Rossi vai conversar com ele, o próprio Ayrton Lucas conversa e o Flamengo passa a ter uma postura diferente. Encaixa mais a marcação, consegue roubar mais bola e tira a bola do pé do Bahia. Porque até então a bola estava no pé do Bahia e o Flamengo tinha dificuldade para jogar. Ele tira a bola do pé do Bahia e começa ele a jogar. E aí o Bahia começa a errar muito, porque se sente mais pressionado, a marcação encaixa e o Flamengo domina o jogo completamente. E é o Flamengo, e o primeiro gol do Flamengo é lindamente construído, porque é diferente do que muitas vezes aconteceu até no jogo contra o Corinthians, em que a gente via alguns jogadores pegando a bola e tentando partir por um contra um ou tentar passar por um, por dois, por três jogadores de uma vez só, não. O gol do Flamengo foi um gol que começa com, para mim, a mudança mais fundamental feita pelo Filipe Luiz no time. O Léo. Que é o Léo Ortiz. Mas o Léo Ortiz de zagueiro. Não é o Léo Ortiz de volante. Porque, inclusive, ele foi contratado para jogar de zagueiro para dar essa qualidade na saída de bola lá de trás. E o Tite nunca tirou, e foi uma medida corajosa tirar o Fabrício Bruno do time. Um zagueiro que teve recentemente em seleção brasileira, que teve proposta para jogar no futebol do exterior. E o Tite, tendo pedido a contratação do Léo Ortiz, não tirou o Fabrício Bruno para colocar o Léo Ortiz no time. E o Filipe Luiz, a primeira coisa que ele faz, a grande mudança é essa. O Léo Ortiz vai ser meu zagueiro para qualificar a saída de bola. E ele qualifica muito a saída de bola. E o gol começa com ele. Começa com ele, mas passa pelo Arrescaíta caindo do lado do campo. Passa pela ultrapassagem do Wesley. Passa pelo Bruno Henrique saindo da ponta para entrar como centroavante e finalizar. Para dar mais presença de área. E pelo Ayrton Lucas fechando do outro lado para pegar o rebote e fazer o gol. Não é um time que chega na área com pouca gente. Chega com muita gente. Então, é uma construção coletiva. E eu acho que esse é o caminho do Flamengo. Acho que sofreu, e é natural que sofra, uma queda física no segundo tempo. Mas os jogadores que entraram conseguiram entender porque o time já estava sendo mais coletivo. Então, já entraram mais dentro de uma situação, embora não com o mesmo rendimento dos titulares, uma situação de se associar mais. Então, já entra em mais relativa. Espartença. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto